Vamos fazer contato com o professor do Departamento de Geografia da USP do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Bom dia a quem nos acompanha. Wagner, ontem nós tivemos problemas de novo no fornecimento de energia elétrica no Amapá e Macapá e também outras cidades do interior do Estado. E, quer dizer, um imbróglio que vai se estendendo, já são mais de duas semanas que o Estado vive e a gente sabe o quão ruim, na verdade, a vida se torna praticamente impossível sem fornecimento de energia elétrica para boa parte da sociedade hoje. E essa crise que a gente vê ali no Estado tem uma relação muito estreita com a privatização do setor elétrico, né, Wagner? Mas parece que a mídia não quer dar muita atenção a esse fato. É verdade, Glauco. Primeiro queria lhe cumprimentar pela participação nos debates, um papel muito importante para a democracia brasileira e a TVT se destacou, do meu ponto de vista, de maneira muito bem aí. Parabéns, você esteve aí comandando grande parte deles. Foi muito importante e um sucesso para a democracia brasileira. Estive lá junto com a Ana Amarunis também. Muito obrigado, Wagner. Eu acompanhei alguns. Não deu para ver todos, mas alguns a gente conseguiu acompanhar, sim. Eu queria dizer o seguinte, veja, Glauco. A primeira questão é que a privatização começa lá no governo Fernando Henrique Cardoso, né? E nós temos que entender, então, como é que é esse complexo sistema de geração, transmissão e distribuição de energia. A geração está na hidrelétrica, né? A transmissão, que são aquelas torres enormes que a gente vê aí nas estradas, etc., chega até algumas cidades. É uma outra etapa, ela chega até a subestação. E aí você tem a distribuição, que é justamente o fio que vai levar dessa subestação até as residências. Então, são três momentos, digamos assim. E aí, o que ocorreu lá no Amapai, que justamente essa sessão da transmissão da energia até a subestação foi privatizada, inicialmente, por uma empresa de capital espanhol, que já tem um passado ruim também. Ela opera também em Orishminar, no Pará. É uma localidade também de baixa renda, onde tem ali muitos quilombolas, inclusive. E ela já apresentou lá, nos anos 2016, 2017, problemas seríssimos também, de falta de manutenção de equipamentos. E agora ocorreu novamente, né? A partir de... Em abril e descendo, ela já havia notificado que haveria problemas. E qual o problema principal? Veja, é uma questão que tem relação direta com a privatização. Por quê? Porque, imagine você que havia apenas um transformador de reserva, havia três no primeiro momento, né? Um já teve um problema inicial. O segundo também apresentou pano e o terceiro simplesmente também não funcionou, né? Essa empresa, depois ela foi vendida, então não é mais de capital espanhol. Você tem hoje um grupo inglês, até um grupo brasileiro, desculpa, o ID Intercept Brasil mostrou isso muito bem. Uma empresa sediada aqui no Itaim, controla a Gemini Energy, que é a empresa que atualmente é responsável pela transmissão dessa energia. E, então, você tem aqui vinculado a um escritório, um Itaim Paulista em São Paulo, a responsabilidade sobre a troca do transformador lá do Amapá, que faz com que todo esse problema ocorra e aflija aí 13 dos 16 municípios, incluindo a capital, o que é muito sério, muito grave, né? Então, Glauco, tudo isso para dizer que a privatização, de fato, ela é muito danosa, ao contrário do que se divulga, porque ela parte do princípio que todo e qualquer custo deve ser minimizado, deve ser retirado. E, evidentemente, que você tem um equipamento caro como transformador, como reserva, eles vêm como custo. E aí, quando você tem um problema, você não tem imediatamente a mão para trocar um componente tão fundamental. Lembrando que a logística para você levar um equipamento dessa ordem até o Amapá é algo realmente extraordinário. Não é uma coisa simples, né? Os equipamentos grandes, pesados, que devem o transporte sempre por rios. Enfim, você tem aí toda uma complexa cadeia, uma trama, né? Para você conseguir repor esse tipo de equipamento. Então, de fato, do meu ponto de vista, isso mostra que a privatização não é conveniente à sociedade, especialmente agora com essa situação. Então, você tem a geração que é estatal ainda, eletro-norte, né? A transmissão, que é justamente onde deu o problema, que é privatizada, e lá o abastecimento da companhia de energia elétrica do Amapá, ela ainda é estatal. Mas não tem nenhuma responsabilidade, porque a função dela é pegar e fazer com que essa energia que é transformada pelo transformador chegue às residências das pessoas. E se essa energia não chega porque o transformador não está fazendo o papel dela, não tem culpa alguma. Então, quem falhou? O setor privado que não fez a manutenção, que não tinha equipamentos necessários para a reposição pronta. Enfim, esse é o grande debate que nós temos que fazer quando discutimos a grande crise no Amapá. A grande crise, porque 16 dias com essa crise já é, de fato, já um estado de calamidade pública do meu ponto de vista. E pior, né, Wagner? Porque quem falhou foi o setor privado, mas quem teve que socorrer e consertar foi o setor público, né? E isso nem sempre é destacado também de uma forma geral. Sem dúvida, Glauco. Isso acaba sobrando sempre, né? A viúva, como a gente costuma dizer, fica na mão do Estado. E aí a privatização é conveniente na hora do lucro, mas na hora da socialização dos prejuízos, né, acaba sendo, de fato, mais uma vez, a ação do Estado. É preciso também ressaltar que a própria ANL não foi muito efetiva na fiscalização desse grupo também que está atuando lá. o próprio DEN Intercept e outras palavras mostram aí com importantes reportagens indicando que já em abril desse ano houve uma notificação onde eles expressavam a preocupação de algum tipo de problema que pudesse vir a ocorrer. E a partir disso, a ANL não fez nenhuma ação mais consequente, né, dizendo, bom, então vamos tomar ações para evitar que esse problema ocorra. E aí, ao final, nós temos aí um cenário de pandemia, as pessoas não podendo, enfim, circular, não ter energia em casa, grande parte da população lá é abastecida, a parte própria retirada de água de poços artesianos e dependem também da bomba para retirar água. Então, você tem um cenário de pandemia sem energia que acaba levando também a volta de água, há uma implicação direta em termos políticos também, a eleição foi adiada em função disso tudo, enfim, é uma grande convulsão, né, que está, uma grande confusão, eu diria, política, social, econômica, tudo isso porque um grupo privado quis conter gastos e aí não se organizou para repor o equipamento tão fundamental, né, quem opera com, a gente sabe o quanto é fundamental um transformador, né, quando você vai pensar no sistema elétrico, é uma peça fundamental e não ter esse equipamento à mão, de fato, mostra que é preciso rever esse sistema e, do meu ponto de vista, eliminar o processo de privatização. Aliás, isso está sendo uma vantagem, né, de toda desgraça, a gente tem que ter alguma reflexão e parece que essa ação está sensibilizando o Senado, pelo menos, o Congresso e há uma discussão, de novo, contra a privatização da Eletrobras. Espero que isso prospere. E, Wagner, você falando da questão da necessidade de mudança no sistema, a gente olha para o que aconteceu no Amapá e pensa ali na região norte como um todo e vê ali que existem várias questões que estão relacionadas como o uso das termoelétricas, né, o alto custo da tarifa para as pessoas que moram na região norte que é muito mais elevada no Brasil também por conta dessa utilização desse meio de geração de energia e a gente tem também a indústria de mineração que consome muita energia e depois a gente põe ali na ponta do lápis e pensa, né, poxa, vocês dizem que esse tipo de indústria gera muito emprego, gera muita renda, depois a gente vai ver que não é bem assim porque é concentrador de renda e não gera tanto emprego, ainda consome muita energia elétrica, acaba deixando ali os consumidores residenciais amíngua, tendo que pagar tarifas elevadas, então são vários problemas conectados que a gente pode aí refletir a respeito disso que aconteceu no Amapá também ampliando o foco para a região norte, Wagner. Ah, não há dúvida, Glauco, muito bem colocado, veja, nós temos em termos de quantidade de volume de energia, né, a região norte do país ela predomina, ela tem, a maior parte da geração da energia do Brasil é gerada lá, mas como você colocou muito bem, a maior parte dessa energia também é consumida lá a partir de projetos de mineração, né, só lembrar o desenvolvimento do Curuí, acho que é o exemplo mais clássico, né, onde ela foi praticamente criada para abastecer o projeto do Grande Carajás e todo o entorno ali. E essa energia, então, ela acaba não chegando até as pequenas localidades, né, e locais mais afastados. Em termos de distribuição do sistema elétrico nacional, apenas o estado de Roraima não está integrado, né, ao circuito nacional, ao sistema nacional de geração e distribuição. E, por função disso, você passa a ter, então, como você ressaltou bem, alternativa das termoelétricas, inclusive tem uma foto nos jornais de hoje, é muito curiosa, né, um navio com, não sei, parece que são 70 termoelétricas, né, 70 equipamentos estão sendo levados lá para a geração, tentando, digamos, atenuar o problema de geração agora no Amapá. Então, esse modelo da termoelétrica, ele é mais caro, evidentemente, tem que queimar óleo diesel, tem um problema de logística, né, nós acompanhamos, ano passado, continuamos a oportunidade de fazer o trabalho de campo lá em Roraima, por 20 dias, né, praticamente, vimos os impactos ambientais que tem, às vezes você tem vazamento desse óleo junto ao rio, você tem vazamento desse óleo também no próprio solo, viabilizando a agricultura, você tem a emissão de gás de efeito estufa, e é uma grande contradição, você tem um enorme potencial de geração de energia, inclusive alternativa, né, nós podíamos estar perguntando agora por que que, em vez de levar a termoelétrica, não está se instalando já lá, por exemplo, né, torres para eólica e principalmente captação de energia solar, nós estamos falando de uma faixa equatorial do país, então nós temos aí fantástica insolação disponível, né, especialmente em pequenas comunidades em escala menor, essa seria, de fato, a grande alternativa, sabe por quê? Porque você precisa, você elimina a transmissão, né, claro, você tem a possibilidade de gerar localmente essa energia, você vai tirar uma etapa da transmissão, isso vai gerar certamente uma energia mais barata, né, agora é claro que isso vai afrontar também alguns interesses, então eu diria que a alternativa que está sendo dada agora, emergencial, realmente é a mais rápida, entre aspas, é de fato a termoelétrica, mas como alternativa de logo prazo, de médio prazo, teria que ser pensado claramente, né, a geração a partir de energia fotovoltaica, que seria o aproveitamento de energia solar pra geração de energia elétrica, essa seria do meu ponto de vista a grande alternativa pra toda a Amazônia e infelizmente, né, não está sendo aventada mais uma vez. A gente espera que essa discussão passe a entrar na pauta na agenda política e brasileira. Wagner, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Gal. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Geografia da USP do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.